Há um fenômeno interessante que está acontecendo na Terra, tradicionalmente, as pessoas que estavam em suas jornadas de cura e iluminação realizavam o seu trabalho de cura remotamente quando se tratava de vidas passadas e a recuperação de fragmentos de alma, muitas vezes através do uso de meditação, estados de sonhos ou hipnose, embora isso fosse certamente adequado, isso vem mudando ao longo dos últimos anos, o que é outro marcador de avanço do quanto você evoluiu, agora muitos seres humanos iluminados estão visitando fisicamente os locais onde a ferida aconteceu e onde a cura pode ocorrer, isso faz com que não seja uma oportunidade de cura apenas para o ser humano, sendo uma cura para ambos, para a pessoa e para a Terra, A cura que vem da visita a esses locais particulares leva a pessoa a um estado maior de integridade e também ancora esse estado de transmutação e inteireza na própria Terra, torna-se uma cura dupla, você pode ser levado a visitar lugares que nunca havia considerado antes, você pode se encontrar em tal lugar tendo uma reação emocional, o que é sempre uma indicação de que esse tipo de processo está ocorrendo, é um serviço notável para vocês mesmos e para o planeta, o fato de que vocês estão agora viajando na Terra em suas missões de cura, este é outro aspecto da mudança que está lhe mostrando o progresso que foi feito e seu domínio emergente no reino da fisicalidade, Arcanjo Gabriel.